Pessoal, esse aqui é um verdadeiro paraíso aqui na Represa Bilix, é nesse ponto aqui. Olha, observe bem, quanto traíra tem nesse ponto. Traíra pequena, grande, cada monstro de traíra que eu vou falar. Aqui sim, é a diferença que faz que ela é Represa Bilix. Represa Bilix 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.